Sua Nossa, o negócio não organiza a ordem do... do negócio dos cruzados que agonia Caçadores Demônias Eu não sou bárbaro, não sou arcanista, não vou usar isso. Acho que vou perder um pouco de armadura, mas vou trocar por causa dos engates. Esse aqui, vou mudar fora, vou mudar fora, esse aqui também. Joalheiro, o que é isso? Não é essa mina aqui? Deberi não, eu acho. Não é essa mina aqui. Não é essa mina aqui. Não é essa mina aqui. Pois é, eu tive que começar a usar. Não queria, mas eu tive. Hum, este parece o lugar ideal para esconder a cabeça. Ah, claro, era tudo o que nós precisávamos. Eu não sabia que o Spear está aqui, mano. Ah, não, não é o que matou aqui. A habilidade ainda não foi carreguei. Ainda não foi carreguei. Eu tinha entrado aqui ontem, eu ia deixar fazer hoje. Vamos lá Não preciso esperar mais Espírito insuficiente Não tem espírito Porra meu Porra meu Preciso de espírito Não tem espírito Espírito Não fica Ainda não posso usar. Preciso de espírito. Ainda não posso usar, cuidado. Ainda não posso usar. Você acha que, de repente, tem uma coroa naquela cabeça? Não. Um belo amuleto brilhante, talvez. Não. Ah, que isso? Um brinco, pelo menos? Chega. Que cabeça que ela falou. Que cabeça que ela falou. O bicho tá tão cuso que não é uma desgraça. Ah, uma explosividade ataca em 6%. Ah, uma explosão. Ah, uma explosão. Ah, uma explosão. Ah. 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 Nunca que dá para matar esse bicho no Suplício 2 aí, é maluco, eu nunca mais vou matar um Goblin 17 milhões de vidas 17 milhões de vidas 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 O que é que eu vou fazer? Ainda não está piorando. A habilidade da vida não chega. Então, vamos ver o que eles tinham. Ainda não posso usar. Ainda não está piorando. Ainda não. Ainda não. Ainda não pode usar. Ainda não vai começar. Ainda não está piorando. Ainda não. em busca dos arquivos secretos de Kell. Nenhum de nós tem ideia do Piston. Não tem dúvida. Ou longe da loucura de Kell. Quanto poder ele acumulou em sua missão no solo? Ainda não posso usar. Só os tempos vão se alimentar. Ainda não está pronto. Mas estava assim faz tempo já. Eu quero estar muito tempo para assistir. Mas estava assim há muito tempo já. Ainda não está pronto. Tudo isso que eu jogo dei a mão gente. A habilidade ainda não recarregou. Preciso de espírito. Ainda não posso usar. A habilidade. Ainda não posso eliminar. Ainda não pode perder. Não pode perder. Ainda não pode perder. Tranquilo. Ahn. A habilidade ainda não correu. Ahn. 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 tudo que eu preciso. Nunca vem nada para mim, mano, 2.000 de dano, por que eu não ganhei uma soqueira com 2.000 de dano? Esse aqui eu vou guardar, por que quando eu for fazer um Barbarof essa arma aqui vai ser, né? Eu acho que eu pego muito da F.C. Dizem os rumores que os Cruzados retornaram e que precisam ir para o oeste. Mas quem são esses guerreiros loiros e altos? Eles não se parecem nada com os Cruzados que saíram de Travincal há 200 anos e aqueles que habitaram as ruínas dessa cidade ancestral suspeitam de um embuste. Se você continuar se contendo, jamais se aperfeiçoará. Léa, lance agora o feitiço que eu lhe ensinei. Eu estou vivo! O que é isso? O que é isso? Zoltun Kel, você tem que ativar a Pedra Negra das Almas. Nós vamos usá-la para aprisionar os últimos senhores do Inferno. Conheço sua voz estranho. Ela me atormentou na morte, assim como havia me comandado em vida, Jirael. Sim, eu me tornei mortal. Para nada. Os caprichos. Literalmente para nada. Vou guardar essa soqueira aqui por hora. Vamos testar essa arma aqui. Arma de monge 2. Mano, por que que não vem uma arma de monge, soqueira com esse dano ou lendária? Olha isso, velho. Ai, mas que ódio! Que alho, velho! E a pior que ela ainda perde para essa arma que eu estou usando. Então, vire matéria-prima. Eu lhe entregarei a Pedra Negra, mas em troca, você terá que restaurar o meu corpo. Você era traiçoeiro quando vivo. Como posso saber que não será ainda mais ardiloso depois de ressuscitado? Não há como saber. E então, quanto você está disposto a arriscar para salvar este mundo decadente? Tudo. Ah, que assim seja. Para começar, você terá que encontrar meu sangue nas masmorras em que ele foi escondido. Elas ficam nas areias desoladas, além dos aquedutos. Eu irei com você. Melhor levar a cabeça de Kel. Talvez ele tenha algo de útil a nos dizer. Vou colocá-lo na sua bolsa. Credo, não? Você sabe que há alguma coisa errada quando até eu tenho um mau precedimento. Deixa eu só ouvir um áudio no Zap por dois segundos, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Pronto. Vamos lá, né? Preparar uns bagulho. Pata chocante, irmão. Finalmente ela vai aparecer uma luva aqui pra ela. Dona no arcano. Mesmo assim vai ficar muito abaixo. Que tis treza. Será que eu compro essa luva aqui? Não, vamos esperar ela vai aparecer uma melhor. Acho que eu vou usar uns aqui de dois mil. Ah, mas deixa eu reparar minhas coisas. Você é bem intrigante, não? Será que seus amigos sabem qual é a sua... É só que eu dropo, né, Leon? Arma de duas mãos. Explique-se, mago. O que isso quer dizer? Tudo será revelado no devido tempo. Beleza, né? É só trocar de arma que eu pego o pior bicho existente. Não tem espírito suficiente. Não tem espírito suficiente. O que isso quer dizer, velho? Esse jogo me odeia. Nem no Ragnarok eu sou tão azarado assim, velho. Ah, é complicado esse combo aí. Corrente, veneno e raio, velho. Bem complicadinho, velho. Cara, eu prefiro formar carta, viu? Porque eu sei que pelo menos que vai cair, né? Não que eu tô matando um bicho e vai dropar um negócio pra outra classe que eu não tô esperando. Ainda não escapou. Arma o carta feliz. Ah, quer derrubar um machado? Beleza, esse bicho vira um machado, tanto por cento. Beleza, a gente vai matar esse bicho. Uma hora vai cair o machado. Ainda não posso usar essa habilidade. Minha força me abandona. Minhas feridas estão cicatrizando. A habilidade ainda não recarregou. Peguei um Sopro da Morte, né? Isso que tá precisando. Minhas feridas estão lhe enriquecendo como você esperava. Ah, sim? Pra melhorar o ferreiro. Ah, tem que comprar de qualquer canto não quer dizer que é bom, velho. E outro Flavicular aqui, velho. Não vai, velho. Não vai. Não vai. Não vai, velho. Não vai. Não vai. Não vai. Não vou conseguir, né? Não, é impossível. Não é impossível. Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda não está pronto. Adivinha o que deu a pôr? Nada, Fran. Sabe nada? Nada. Simplesmente nada. Não posso. Famoso nada. Muito bom. Nem tem tempo. Não posso. Isso é outra coisa para mim que é lenda também. É muita coisa para te atrasar. Alguns encantamentos que é aleatório. Tudo lento esse bagulho. O Ragnarok, quando você vai encantar a arma, é 100% de chance que você vai conseguir fazer Isso aí diz que eu já criei ferreiro de forja O Ragnarok, ainda não está fechado A habilidade ainda não vai carregar Minhas feridas são muito graves Não posso fazer isso Minhas feridas são muito graves Está aguentado Posso abrir o portão para você O Imperador Rakan Não há tempo para a minha idade Acho que descobri a quinta-feira identidade de Belial Estou quase certo Eis o que você precisa saber Para encontrar o centro de Belial Você precisa passar por os atendidos Há duas alavancas que controlam a entrada sob a cachoeira Foda-se Foda-se O Imperador chato do caralho Foda-se 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 da arma Foda-se Foda-se Ainda não, meu. Pistola fraquejou. Caceta, meu. É o raio aí, né, velho. Mate logo essas criaturas antes que elas me matem. Quer dizer, nos matem. Só queria trocar uma bagulho, meu. Ainda não posso usar a habilidade. Preciso. Deixa eu trocar meio skin, meu. Por favor. Tem um negócio brilhando ali. Preciso esperar mais. Minhas feridas são muito graves. O cara me prende, joga aço e eu jogo um raio. Vou lá, me prende. Jogo raio e jogo aço. Ah, não tem o que fazer, velho. Ih, não posso viver mais no cadáver? Ih... Eu tenho spin na minha habilidade. Ainda não posso usar essa habilidade. Não posso fazer isso. Estou preso. Não preciso esperar mais. Ai, deuses. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Minha arma vai quebrar tudo, meu Deus. A habilidade ainda não pode usar. Deixa eu reparar minhas coisas, né? Deixa eu ver se é o que eu precisava aqui pra... Pra melhorar o rapaz. É... Ué, eu melhorei ele. Ficou pior, velho. Essa é a melhor arma que ele pode fazer. Eu acho que ele vai fazer uma arma lendária, esse puto. E feeling like vocês tem aqueles procurar coisas fechadas... Não faço esquecido. Lá vai ter necessidade depois de chegar que ele foi mesmo. O outro cara usa besta, então eu vou deixar pra ele isso aqui. Armadura com dois engates. Interessante. Gostei, vou usar. Oxi! Besta de mão mágica, por que ele não pode usar? Besta e arco de duas mãos, mas esse cara é muito fresco. Esse cara é muito fresco. Então, troca essa bosta aqui. Sim. Você já busca conhecimento há muitos anos, Adria. E ainda assim parece tão bem conservada. Quantos anos você realmente tem? Vá para o inferno. Vá para o inferno. Ei moço, eu consegui umas coisas novas, dá uma olhada. Foda-se. É muito louca! Que velho é? Como que eu acho um projeto de item lendário? E aí E aí E aí E aí E aí Ainda não está solta. Ainda não posso usar essa habilidade. Vou tocar a passiva que essa aqui é inutil. Cara, eu acho que esse daqui vai ser melhor se eu usar esse daqui. Agora que eu não estou com ataque speed muito alto também não vai diferenciar muita coisa. Pensei que tem melhor jogo do que isso. Eu acho que esse daqui vai ser melhor. Agora sim. É direto o pessoal falando no chat global aqui. Ah, eu queria fazer uma temporada para te ajudar. Ah, eu queria fazer uma temporada para te upar. Eu nem sabia dessa porra, eu só criei. A próxima que eu for jogar eu vou criar tanta temporada. Mas eu não sei do que eu vou jogar na próxima. A habilidade ainda não joga. É a primeira vez que eu estou jogando 3 inteiro. Eu tenho jogado a demo dele. Aí eu zarei 2 recentemente e agora estou jogando 3. Ainda não está solta. Estão matando rápido agora em. Trocar o gerador de espírito ajuda bastante. Trocar o gerador de espírito ajuda bastante. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu caí na... Simplesmente no... Trio parada dura do... Corrente aqui. Boa. A linha tem gelo aqui. Só fica bom. Gelo, raio e corrente. Tudo que eu gosto. E a água não deixa eu ver a área do gelo. Preciso me curar. Preciso esperar mais. Só precisa, precisa, precisa. Socorro, socorro. Estou enfraquecendo. Estou enfraquecendo de fato. Ainda. Correlado. Estou enfraquecendo. Estou enfraquecendo pessoal. Enfraquecendo e com medo. Claro que eu ia usar a ofensão de 7 estrelas e eu morri. Estou enfraquecendo. A habilidade ainda não... Caralho, que bagulho chato. Olha esses bichos já treinados, velho. Olha lá. Olha essas winks que estão brigando aqui. Os bichos já treinados, cara. Vou fazer o que? Ainda não posso usar essa habilidade. A inteligência artificial está... Olha, mano. Ah, que divertido, velho. Ainda não está... Eu voltarei. Calma. Mais corrente aí agora, filho da puta. Sopro da morte, mais um burro. Bravo! Tá pra melhorar o teu NPC, eu não sei quem. Tá pra melhorar o teu NPC, eu não sei quem. Tá tudo bem, até aparecer esses corno de... Até aparecer esses corno de... Corrente. Certo. Que contém. Na verdade. Devemos. Tente. Ele troca. Devemos. E. Devemos. Um. Há... Uma vez que toque, ele tá um. 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 Ainda não posso usar Ainda não posso usar A habilidade ainda não vai carregar Deletado Ainda não posso usar. Eu sei que o veneno dá dano. Eu sei que o gelo é uma merda. Mas simplesmente não dá pra sair. Então eu só aceito. Vou começar a tirar esse vento aqui. Sinto falta de procurar artefatos perdidos com o tio Deckard. Mesmo sabendo que era perigoso. Nem sei quantas vezes eu tive que arrastá-lo para a mão de vergonha. Estava fissurado em algum tapete velho empoeirado. A habilidade ainda não cumpre. Até o resto. Boa. 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 Ah, tô brincando. Não dá pra ver o gelo quando a água foi numa puta. Nossa, eu odeio muito. Ainda não está pronto. A habilidade ainda não é carreira. A habilidade ainda não é carreira. Vamos lá. Vamos lá. Uma epifania. Você tem uma epifania que aumenta sua geração de espírito por segundo e aumenta seus ataques de corpo a corpo e vista-o instantaneamente contra o alto por 15 segundos. Parece interessante. Mas o que eu substituiria agora? Deixa eu ver se eu substituir esse daqui. Como é que fica? Esse aqui vai reduzir o dano que eu tomo, né? Caralho, é o domínio zero do Grand Chase? Que o zero desaparece e que é resistência? Pode puxar a alavanca? Dá puxada. Uma alavanca a menos. Com a nossa sorte, essa tal alavanca deve estar lá no final do aqueduto. Óbvio. Ainda não está. Gostei. 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 Ainda não está funcionando. Eu vou perder o Streak. A luta acabou. Puta, eu me arrependi. Eu me arrependi de meia decisão. A glória não existe. Socorro deus. Socorro deus. Ainda não posso usar essa habilidade. 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 Mas foi bonito. Ao menos foi bonito. Acho que eu peguei a glória aqui. Sem querer. Ainda não tá pra vedeira. Só que eu peguei isto. Não vou fazer isso. 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 Essa é a minha build, vela Dena Tsunami Essa é a minha build Eu queria ter uma dessa em casa Maravilhoso Eu teria uma dessa em casa fácil Ainda não posso usar Ainda não posso usar Já batemos a um bom tempo Eu não me importo Eu gosto devagar E devagar E devagar Ainda não posso usar Minha força Nossa, sai com 2 de vida Olha aquela coisa lá Vamos matar Resolva ai cara Tô quase me recuperando aqui Sai com 2 de vida Só os dobradores de terra Querem me matar aqui Olha, até que não há muitos Apejuntos por aqui Ah Nunca tinha pensado em perguntar A habilidade ainda não será A habilidade ainda não será Você acha que Gavin está bem? Espero que ele não tenha A habilidade ainda não será A habilidade ainda não será Eu nunca duvidei de jogos Eu sempre duvido, vingarista Ahn... Lança rara 1500 dano Depois que pegarmos o Crisol Vou lhe pagar um belo almoço Eu nunca duvidei de jogos Eu sempre duvido, vingarista Ahn... Lança rara E tem canha apimentada No espelho Ahn... Isso foi o seu estômago Ou foi o meu Ou foi outra coisa Provavelmente é outra coisa Nesse universo Geladeira Tsunami Se eu não pensei em falar mais duas frases Eu vou matar ele Acho que ele geriu Ahn... 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 Você acabou de falar do almoço cara Ahn... Eu com o Crisol Ele é meu finalmente Cuidado Gabi Ele pode estar amaldiçoado Ahn... Puxa... Mas eu aguzei Ainda não corta o Gabi Cuidado Vai jogar fumaça Vigarista Pra dar crit Nossa velho O veneno do cara Me destruiu de formas incríveis Fumaça, 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 fumaça Fumaça Afe schmerz Fumaça, fumaça, fumaça A habilidade ainda não recarrego Minha força recora Pode sair do veneno em favor, amigo? Minhas feridas são muito graves Ainda não está por isso Já deve ser seguro pegar o Crisol Vá, pegue-o Pobre rapaz Se eu soubesse que o Crisol era amaldiçoado Jamais teria trazido o sujeito comigo Se você vier me ver em Caldeon Eu lhe mostrarei como o Crisol pode combinar fragmentos de joias Sabe, eu já venho procurando uma certa joia há muito, muito tempo Não estou com pressa, mas se eu for com você Talvez eu a encontre assim como encontrei o Crisol Posso ir com você em sua jornada E fazer gloriosas joias para você? Não Sim, isso seria bom Agora vamos A casa ainda fica um pouco mais adiante Estou morrendo de fome Será que tem comida aqui embaixo? Claro Nada que dê para comer Quanto pessimismo em uma alma tão forte Espere que o melhor, e o melhor acontece Vá em frente Eu vou voltar para a cidade Mas todo mundo vai voltar para a cidade, Leia Deixa de ser especial Toma 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 Quem é esse cara aqui mano? Alguns heróis estão duelando num lugar perto daqui. Quer dar uma olhada? Quem é esse pvp? Já farei, só preciso reciclar umas paradas azuis aqui. Pô, não vou usar nada desses azuis aqui então... Vim bai. Boa noite pai. Boa noite. Você já deve ter visto que as joias que você encontra aumentam suas habilidades. Imagina, leva 64 se eu não tivesse visto isso. Posso aumentar essas gemas para criar uma mais poderosa. Neste momento só posso oferecer peças básicas de joalheria. Se você me trouxer suprimentos, eu serei capaz de oferecer novos desenhos exóticos e interessantes. Mas também não precisamos falar só de trabalho. Venha me ver qualquer hora para tomar um churro. Olha esse cara está querendo me comer. Esse cara está estranho. Está muito suspeito esse maluco. Eu vou segurar um pouquinho para jogar essa base de dinheiro melhorando ele. Não tem um combinar todas que você tem no inventário, velho? Eu vou segurar um pouquinho para ficar sem dinheiro. É de boa. Já entendi como é que é a bagaça. Tem destes. Não quero ficar sem nada de dinheiro, senão estou fudido. Não quero ficar sem nada de dinheiro, senão estou fudido. Eu gosto de ficar com uma reserva, velho. Pelo menos no videogame eu consigo guardar dinheiro. Deixa eu ter sua felicidade para mim. Meus arquivos ficam sob este deserto. Talvez exatamente abaixo destas turas. Os Roradrin não conseguiram destruí-la. Eles só trancaram as portas. E eu ainda tenho a chave. Ainda não posso usar. Eu preciso. Caralho mesmo. Caralho mesmo. Caralho mesmo. Caralho mesmo. Caralho mesmo. O givenção不行 é muito empolgado. приехando maus? Oh! Caralho mesmo é ruim daqui. ... Caralho mesmo, o 숨inho é realmente público, A gente tem que subir a vida pra cima. A gente tem que subir a vida pra cima. Pra olhar. Preso. . Vamos lá. A habilidade ainda não recarregou. Achei, morri de susto. Impossível. Não é melhor que a minha, mas você pode usar aí, amigão. Essa daqui, vou perder o espinho, mas também tem dois engaixos. Eu ganhei mais de armadura que tem com isso. Depois eu vou trocar. Ainda não pode usar essa habilidade. Durante as guerras dos clãs de magos, os Vigerai evocaram demônios gigantes para protegê-los. Os demônios foram endurecidos pelos longos anos de patrulha no deserto e o couro deles se tornou rígido como rocha. Seus mestres há muito morreram e o único resquício de sua origem são as runas brilhantes em seus crânios. Nós, os Akaron, nos empenhamos para fazer de Caldeon uma cidade de misericórdia e salvação. Mas ainda não conseguimos convencer seus imperadores a mudar a antiga política de Exílio. Os prisioneiros culpados de traição ainda são enviados nas barreiras desoladas só com a roupa do corpo para morrer. A tempestade rompe! Um, dois, três, três! Um, dois, três. Eu vou arrancar um ovo de uma fãs Ainda não posso usar essa habilidade Minha ajuda Deu apertar o dash antes de morrer A habilidade ainda não pode Peguei 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 Eu vou voltar agora! Uh, que dourada ali. Ainda não posso usar para me lutar. A luta acabou. Oxi. Fui ali e voltei. Morri. Minha vida nesse jogo atual é morrer. É isso que eu faço melhor. É por isso que eu nunca jogaria no Hardcore. Eu tomo um tapa, velho. Só um tapa. Só dá de conseguir ficar vivo. Não morri de novo. O bicho me deu 100k de dano. Eu vi ali agora. O bicho me deu 100k de dano e eu não estou nem brincando. 100k de dano. Eu vi ali mesmo. Muito bom. Eu diria até justo se alguém me perguntasse. O bicho me deu 100k de dano. Eu vi ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não está caindo. A habilidade ainda não... Preciso me moer. Ainda não posso usar os meus experimentos melhorados. Estou enfraquecendo. O cara tinha errado a magia pra mim que eu sou. Beleza. Ainda não. O Raio estacaster. Ai Deus. De novo, duas tapas. Não dá tempo de eu ver a minha vida. Eu olho na minha vida e vou morrer. Ai, 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 ai. Ainda não posso usar essa habilidade. A habilidade ainda não é para rever. Ainda não posso usar essa habilidade. Se eu perder essa vida por acerto que essa coroa está me dando, eu estou mais fodido que eu já estou. Eu vou voltar para a cidade. É, eu tenho que reparar porque eu já morri que nem um condenado. Eu vou voltar para a cidade. Eu vou voltar para a cidade. Eu vou voltar para a cidade. Ainda é um dourado que dá corrente para os bichos que estão em volta dela. Isso vai ser bem legal. A habilidade ainda não descarregou. E tá, me elevou a um novo patamar. Ainda não está pronto. Eu vou voltar para a cidade. 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 A habilidade ainda não... Opa, regiou. Ainda não está pronto. Mas 930 de vida é muito bom. Ah, acho que tem mais um diabinho antes desse cobro ali. Deve aparecer em porta. Ainda não posso usar essa habilidade. É, tem mais um diabinho aí. Deixa eu ter batalha primeiro. Impossível. A habilidade ainda não recarreteu. A habilidade ainda não recarreteu. Ainda não posso usar essa habilidade. Bora com a broga. Estou fraquejando. Bate pouco. Bate pouco. Bate pouco. Não consigo mais jogar. Não consigo mais jogar. Todo combate que eu pego é uma boss fight. Bate muito. Não posso mais jogar. Até um Minion. Não está brincando. Até um Minion me mata como se fosse nada. Almoço, eu consegui umas coisas novas, dá uma olhada. Cara, não vai chegar além de dar bom, esquece isso. Já acompanha o meu canal há meses, não aprendeu o que é meu azar ainda. Se eu sair agora, o bicho vai recuperar a vida e os diabinhos vão voltar a vida também que eu matei. Vou matar essa desgraça primeiro. Zero XP eu já ganhei ainda, eu ganhei XP se eu matar muito bicho acumulado. Mas como cada briga demora 47 horas, sai fica difícil também. Eu não posso fazer isso. O verme da rocha pode bem ser a criatura mais feia que já empesteou o mundo. Desprovida de quaisquer características, além de mandíbulas enormes. O verme da terra parece ser um invertebrado gigante. Eu gostaria de aprender mais sobre ele, mas sua etologia subterrânea o torna extremamente difícil de encontrar. Fumaça, 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 fumaça. Estou enfraquejando. Meu Deus. Agora você joga? Estou enfraquecido. Não posso fazer isso. A mordida de longo alcance. Estou morrendo. Eu vou pro time, amigão. Estou morrendo faz tempo. Já morri cinquenta vezes sem morrer nenhuma. Eu preciso, não posso fazer isso. Não vou fazer isso. Ainda não posso usar essa habilidade. É tudo isso pra cair uma foquinha madura. Qual ciclone é que eu estou usando, né? Não, é onda incapacitante. Nunca vi nada que eu precisei. Vamos baixar pro Suplice 1, velho. Suplice 2, você tá maluco, velho. Qualquer coisa é uma bossfight, velho. Aí não tem graça. Chega no bossfight e nem sei que é boss. Porque realmente tudo é bossfight. Que coisa éрейante. Ah, é graça. Eu quero ir em casa. Olha, tudo bem! Que coisa éinterpreendente. Não vai ter que restaurar no efeito. Ironic. Então eu vou proibir em casa. Que coisa é legal. Que coisa é legal. Que coisa é legal. É legal, que eu vou proibir de novo. Aยante ainda espero que eu estou com o que eu quero. Alguma. Ah, eu já pego direto o meu baú, aí sim. Nem precisa pegar as joias então, eu pego direto o baú. Eu seguro isso pra você. Eu fico com isso. Esse daqui eu não posso usar, por mais que eu queira eu não posso. Esse daqui não tem um engate, só se eu der sorte de colocar aqui. Embora a gente saiba que também é mito isso aqui, mas que é aparente, desculpa. Engate de 1 a 3. 1 a 3. Pô, eu não uso o golpe ciclone então. Não sei se esse daqui dá pra tirar. 3 engates. Sai da frente que agora eu tô de armadura nova, hein? Armadura pica, tá? Armadura. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. O que você me pede é impossível. O que você me pede é impossível. É incrível também que assim que eu troco de servidor só cai arma para os outros servidores que eu já usei antes. Varinha, lança, não cai nunca uma vez. E quando eu tava com o templário não cai nenhuma lança. E quando eu tava com a caneta não cai nenhuma varinha. É a programação do Skyrim de dropa desse jogo. Futebolite. Preciso esperar mais. E aí E aí E aí E aí E aí Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda não posso usar essa habilidade. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Não posso fazer isso. Ah, pronto. Dois azuis agora. Eu tenho que te cuidar mesmo. Ai, vou te contar, viu? Espírito insuficiente. Ainda não está pronto. Estou fraquejando. Preciso esperar mais. Ai, Deus. Não dá forças. Ainda não posso usar essa habilidade. Minha força me abandona. 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 Ainda não posso usar? Minha força me abandona. Bom, que tal dar uma animadinha neste lugar? Vamos atirar nas coisas? Eu vou até ali reparar, né, porque eu não tenho medo de quebrar os equipamentos. E aí, eu vou até ali. Eu sou o punho dos deuses Eu sou o punho dos deuses Eu sou o punho dos deuses Não tenho espírito suficiente Preciso me curar Ainda não posso usar para me cuidar Preciso de Espírito. A habilidade ainda não recarregou. Estou enfraquecendo. Eu fui curado. Ainda não está pronto. Não tenho Espírito suficiente. Não vou fazer isso. A habilidade ainda não recarregou. 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 Não foi o relógio que matou não. A habilidade ainda não recarregou. A habilidade ainda não recarregou. O que você não pega é impossível. A habilidade ainda não recarregou. Ainda não posso usar. Preciso de espírito. Ainda não posso usar a habilidade. Ainda não posso usar a habilidade. 3 mil de vida por acerto. 3 mil de vida por acerto. 4 mil de vida por acerto. 5 mil de vida por acerto. 5 mil de vida por acerto. 5 mil de vida por acerto. 6 mil de vida por acerto. 5 mil de vida por acerto. Tchau, tchau.